Olá, queridas amigas, queridos amigos da TV Sounik e da TV 247. Vai trabalhar, Bolsonaro! Vai trabalhar, Bolsonaro! Vai trabalhar, criatura! Deus não ajuda quem ama a ditadura! Passa o domingo tuitando segunda-feira de novo Assim você tá tirando o sarro do povo Prepara teu passaporte, é uma boa opção Se você gosta do norte, vai lá então Vai lá morar com tramp e vai caçar com lavão Essa não é sua praia, não vai dar não Vai pro Japão, Afeganistão Volta, mas não Vai trabalhar, Bolsonaro! Vai trabalhar, criatura! Deus não ajuda quem ama a ditadura! Passa o domingo tuitando segunda-feira de novo Assim você tá tirando o sarro do povo Prepara teu passaporte, é uma boa opção Se você gosta do norte, vai lá então Vai lá morar com tramp e vai caçar com lavão Essa não é sua praia, não vai dar não Vai pro Japão, Afeganistão, Azerbaijão Cazaquistão Pro Paquistão Volta, mas não